Olá pessoal, estamos na nossa aula de número 71, estamos tratando do Aristóteles, essa é a nossa quinta aula sobre Aristóteles, serão 19 aulas tentando contemplar o pensamento desse autor. Então hoje nós vamos dar continuidade nesses nossos estudos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles. Vamos tentar mostrar na aula de hoje o que tem ali na filosofia de Aristóteles que o diferencia de Platão. Embora já tenhamos falado um pouco sobre isso nas aulas anteriores, na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então o título da aula de hoje é do filosofar platônico à filosofia aristotélica. Então a gente vai ver hoje o que tem ali dentro da filosofia de Aristóteles que diferencia ele da filosofia de Platão. Vamos lá então. No fragmento da elegia endereçada a Eudemo, colocada no altar de Platão, Aristóteles exalta assim o mestre. Então essa aqui foi uma elegia que foi escrita lá por Aristóteles e foi colocada lá no altar de Platão. Vamos ver o que Aristóteles fala do Platão. O homem que os maus não tem sequer permissão para louvar, que sozinho ou o primeiro entre os mortais demonstrou claramente com o exemplo de sua vida e com o rigor dos argumentos, que o homem se torna bom e feliz ao mesmo tempo. A ninguém, até agora, foi permitido tanto alcançar. Então essa aqui é uma parte de uma elegia que o Aristóteles escreve lá para Platão e aqui vai trazer muito bem, digamos assim, o espírito da filosofia platônica, pelo menos dentro da perspectiva de Aristóteles. Para Aristóteles, o ensino fundamental de Platão é a relação estreita que existe entre a virtude e a felicidade. Gravamos 20 aulas sobre Platão, totalizou um total de 14 horas de estudo sobre Platão. Nós trouxemos todas essas questões relacionadas à virtude, à felicidade, à ciência, etc. E aqui na perspectiva do Aristóteles, para ele a filosofia do Platão foi justamente isso, mostrar a relação entre a virtude e a felicidade. Isso aí já aparece, de certa forma, lá na filosofia de Sócrates. Isso aí é a herança do pensamento socrático. O que é a virtude? A virtude é o melhoramento de um determinado objeto. No caso da virtude humana, a virtude é tudo aquilo que representa o melhoramento do homem. E o Platão, dentro da filosofia dele, tentou mostrar justamente a relação entre essa virtude e a felicidade. O valor deste ensinamento está no fato de que Platão não se limitou a demonstrá-lo com argumentos lógicos, mas o incorporou na sua vida e para isso viveu. Aquela elegia que a gente leu ali no comecinho da nossa aula, traz justamente essa questão. Platão falou da vida feliz, falou da virtude, falou da ciência. Só que Platão não apenas falou sobre isso, ele não apenas demonstrou isso, logicamente, mas ele também viveu isso. Ou seja, Platão viveu uma vida de virtude, logo, uma vida de felicidade e uma vida de ciência também. Platão não apenas falou sobre essas questões, mas viveu essas questões. E é isso que o Aristóteles está trazendo aí. Esse é o grande mérito de Platão ter vivido aquilo que ele ensinou, aquilo que ele demonstrou, logicamente, era a forma como ele vivia. Dentro da história da filosofia, não vão deixar de aparecer alguns autores ali que eles falam sobre virtudes, sobre coisas boas, etc. E tem atitudes totalmente diferentes àquilo que eles pregam. Então aqui no Ocidente isso é normal. Dentro da filosofia oriental, em especial na filosofia da Índia, isso aí não é uma coisa aceita. Por quê? Porque eles não dão crédito, não dão valor para um pensador que fala de uma forma e age de uma forma completamente diferente. Dentro da filosofia oriental, quando eu começar a gravar minhas aulas sobre filosofia no Oriente, a gente vai ver que o valor de um filósofo está em falar e fazer aquilo que ele fala. Não adianta ele falar uma coisa e ir lá e fazer outra. Eles não consideram isso um filósofo, um pensador. E o Aristóteles está trazendo que esse é o grande mérito de Platão. Platão não apenas falou sobre a virtude e a felicidade, mas ele também viveu, ele a vivenciou, a experimentou. E esse é o mérito de Platão. Mas dentro das aulas que a gente viu sobre Platão, para Platão, o homem só pode alcançar o bem, que é a própria felicidade, mediante uma pesquisa rigorosamente conduzida e que se dirija para a ciência do ser em si. Então foi isso que a gente viu lá com Platão. Quem quer alcançar a virtude, quem quer alcançar a felicidade, quem quer alcançar o bem, tem que passar pela pesquisa, tem que passar pela ciência. Lembrando que, na perspectiva de Platão, ciência é uma coisa diferente daquilo que nós concebemos como ciência hoje. Ciência hoje, atualmente a gente pensa em física, química, matemática, biologia, medicina, informática, etc. Na época de Platão, para Platão a ciência é uma outra coisa. A ciência é aquilo que vai tratar do ser, é aquilo que vai tratar justamente dos paradigmas, das ideias, daquilo que não muda, apesar de toda a mutabilidade. Então quando Platão fala de ciência, é justamente a pesquisa dessa ciência, sobre essa virtude, sobre esses valores, sobre essas ideias, que vão fazer com que o homem alcance a felicidade. Então o estudo para Platão é uma maneira do homem conseguir atingir o bem, logo atingir a felicidade, atingir a virtude, somente por meio da pesquisa. E isso é uma coisa que o Sócrates também traz. O que é uma vida virtuosa para o Sócrates? O que é uma vida feliz? Uma vida feliz, uma vida virtuosa, é aquela em que você faz o exame de si mesmo e o exame dos outros também. O papel do Sócrates é o papel de um psicólogo. Ele faz o exame de si, ele faz o exame da sua alma. Somente a partir disso é que se alcança a virtude. Logo, se alcança a ciência. Na perspectiva de Platão também é isso. Quando você avança na pesquisa, principalmente relacionado às ideias, você além de conhecer mais sobre o mundo do ser, também conhece mais sobre si mesmo. Logo, você faz parte desse mundo. Conhecer sobre o mundo também é conhecer sobre si mesmo. E essa é a perspectiva de Platão. Só se atinge a virtude a partir da ciência. Virtude, ciência e felicidade são termos ali que se completam. Não tem como você pensar uma coisa sem a outra. Platão não estabelecia apenas a identidade entre virtude e felicidade, mas também entre virtude e ciência. Virtude trata-se, então, do melhoramento do homem. O melhoramento do homem leva à felicidade. E essa felicidade só é atingida justamente a partir dessa ciência. Desse filosofar, digamos assim. A filosofia de Platão não é uma filosofia que você faz apenas para conhecer as coisas. Mas é uma filosofia que, ao praticá-la, você automaticamente melhora a si mesmo. Automaticamente você atinge a virtude, o melhoramento de si. Logo você vai atingir a felicidade. Encontra-se precisamente aqui a separação entre Platão e Aristóteles. É aqui que se diferencia o pensamento de Platão e Aristóteles. A diferença entre eles consiste na maneira como eles entendem a ciência. Para Platão, a ciência tem a ver com a felicidade, tem a ver com a virtude. A ciência é a investigação da imutabilidade, daquilo que permanece apesar de toda a mudança. Já falamos sobre tudo isso nas nossas aulas sobre Platão. Para Aristóteles, a ciência é outra coisa. E essa é a diferença entre Platão e Aristóteles, conforme a gente vai ver. Para Platão, a filosofia é procura do ser e, ao mesmo tempo, realização da verdadeira vida do homem. Nesta procura. É ciência. E, enquanto ciência, virtude e felicidade. Então a filosofia para Platão é justamente isso. É uma busca constante do ser e, ao mesmo tempo, trata-se do melhoramento do homem. Isso é virtude. Virtude é o melhoramento. É você utilizar o melhor daquela coisa. Fazer aquela coisa melhorar. Então a virtude do homem é tornar o homem melhor. E para Platão, a filosofia é justamente isso. A filosofia é uma atividade que contribui com o melhoramento do ser humano. E aí o homem vai atingir a felicidade justamente a partir dessa filosofia ou dessa ciência, digamos assim. Já para Aristóteles é diferente. O papel da ciência para Aristóteles é diferente. Para Aristóteles, o saber não é já a própria vida do homem que procura o ser e o bem, mas uma ciência objetiva que se divide e se articula em numerosas ciências particulares, cada uma das quais alcança a sua autonomia. Então aqui para Aristóteles a ciência já não se confunde com a vida do homem. Para Platão, ciência se confunde com a vida humana. A filosofia se confunde com a vida porque a filosofia leva à virtude e consequentemente ao melhoramento do homem. Para Aristóteles, não. A ciência não é isso. A ciência faz parte do saber e é um saber que vai estudar o mundo de forma objetiva. E essa ciência é dividida em ciências particulares e cada uma dessas ciências vai estudar o mundo a partir do seu aspecto. Essa perspectiva sobre a ciência é a perspectiva que nós temos hoje. As ciências divididas em áreas, sendo que cada uma tem o seu objeto e enxerga o mundo a partir da sua perspectiva. A física estuda o mundo. A biologia estuda o mundo. A química estuda o mundo. A psicologia também estuda o mundo. Mas qual é a diferença entre essas ciências? A física vê o mundo a partir do movimento. A química vê o mundo a partir da composição. A biologia vê o mundo a partir do fenômeno da vida. A psicologia vê o mundo a partir do fenômeno da mente. Então cada uma dessas ciências particulares escolhe um objeto e se debruça sobre esse objeto. É isso que é ciência para o Aristóteles. É claro, o estudo dessas coisas leva ao melhoramento do homem. Mas não da forma como Platão identificava. Porque para Platão a própria atividade científica é a atividade humana. Para Aristóteles já não é assim. A ciência trata-se de um saber objetivo. Quando se pensa na questão do comportamento humano já não se trata da ciência. Mas para Aristóteles se trata da ética. E da política também. Conforme a gente vai ver. Por um lado, para Aristóteles a filosofia tornou-se o sistema total das ciências singulares. O que é a filosofia para Aristóteles? A filosofia representa a totalidade da pesquisa científica. Então a física estuda o mundo por um objeto. A biologia estuda o mundo por outro objeto. A química estuda o mundo por um outro objeto. E etc. Por aí vai. A filosofia é uma junção de todas essas ciências. Enquanto as ciências particulares elas veem o mundo a partir do seu determinado objeto a filosofia vê o mundo a partir da totalidade da soma desses saberes e muito mais. Por outro lado é ela própria uma ciência singular certamente a rainha das outras mas que não as absorve nem dissolve por si mesma. A filosofia ela representa o conjunto de todas as ciências particulares mas a filosofia também é uma ciência particular na perspectiva do Aristóteles. Se a filosofia é uma ciência particular do que a filosofia trata? Enquanto para Platão a indagação filosófica dá lugar a sucessivos aprofundamentos ao exame de problemas sempre novos que procuram aprender por todas as partes o mundo do ser e do valor. Então para Platão quando a gente pensa na filosofia a filosofia é justamente isso um aprofundamento sobre o mundo do ser ou o mundo das ideias o mundo dos paradigmas das formas e sobre os valores que advêm desse mundo. A filosofia é uma investigação sobre o mundo do ser. A filosofia é uma investigação sobre todos esses valores aí que compõem a realidade sobre as ideias. Para Aristóteles a filosofia ela encaminha-se para a constituição de uma enciclopédia das ciências da qual nenhum aspecto da realidade fica de fora. Então esse é o aspecto da filosofia para Aristóteles como nós já apontamos a filosofia ela é a constituição dos saberes das ciências particulares aquilo que a física descobre a biologia a química a psicologia descobre tudo isso vem para a filosofia a filosofia e utiliza esses saberes justamente para compor as suas ideias a sua própria digamos assim metodologia. Então foi isso que eu já havia falado ali para vocês. A própria vida moral do homem torna-se o objeto de uma ciência particular a ética que é autônoma como qualquer outra ciência frente à filosofia. A ética ela é uma área da filosofia mas na perspectiva de Aristóteles a ética ela de certa forma ela tem uma autonomia e a ética que vai se debruçar para tentar compreender a vida particular do homem do ser humano. Enquanto para Platão é a própria filosofia que vai fazer o aprofundamento digamos assim do mundo do ser e do mundo dos valores que vão contribuir para a virtude do homem para Aristóteles não para Aristóteles não é a filosofia enquanto um todo mas nós temos ali uma área especial que é a ética que justamente vai cuidar dessas questões a ética também é uma ciência e ela justamente vai se debruçar sobre a vida do homem então aqui no Aristóteles a gente começa a perceber uma sistematização dos saberes aqui ele vai indicar o que a física faz o que a química faz o que a biologia faz o que a filosofia faz o que a teologia faz etc. Ele começa a especificar essas áreas não fica só ao cargo da filosofia mas a própria filosofia é dividida em áreas e essas áreas vão cuidar da vida do homem a partir do seu próprio aspecto o conceito da filosofia apresenta-se pois em Aristóteles profundamente alterado então foi isso que eu acabei de trazer dentro da perspectiva de Platão a filosofia confunde-se com a vida humana já para Aristóteles a filosofia representa uma ciência e dentro dessa ciência obviamente ela tem um objeto e tem um objetivo que eu ainda não trouxe para vocês mas eu vou falar daqui a pouco por um lado a filosofia deve constituir-se como ciência em si e reivindicar portanto para si aquela mesma autonomia que as outras ciências reivindicam frente a ela então é assim como eu havia falado para vocês as ciências cada uma delas física, química, biologia matemática psicologia etc cada uma delas tem um objeto de pesquisa a filosofia também tem e é isso que o Aristóteles vai trazer a filosofia ela representa um conjunto de todas as ciências ela é uma enciclopédia de todas as outras ciências mas a própria filosofia também é uma ciência particular a filosofia constitui as ciências particulares mas a filosofia é maior que as ciências particulares só que a filosofia também é uma ciência particular então ao mesmo tempo que ela é uma filosofia geral que compõe todos os outros saberes ela ao mesmo tempo também é um saber particular se ela é um saber particular a pergunta é qual é o objeto da filosofia a gente já vai falar sobre isso por outro lado diferentemente das outras ciências deve encontrar razões para o seu fundamento comum e justificar a sua prioridade relativamente a elas então aqui o Aristóteles ele coloca a filosofia realmente como a rainha das ciências ou a mãe de todas as ciências por quê? porque a filosofia ela tem que reivindicar o seu papel ou seja ela tem que dizer qual é o objeto de estudo o que a filosofia faz? é comum as pessoas perguntarem o seguinte para que serve a filosofia? quando a gente fala assim filosofia serve para algo a gente está determinando um objeto para a filosofia e é justamente essa questão que o Aristóteles está trazendo qual é o objeto da filosofia o que a filosofia faz que física química matemática psicologia não fazem nestes termos o problema é propriamente aristotélico e não se encontra nada semelhante na obra de Platão então essa questão que nós estamos trazendo aqui agora qual é o objeto da filosofia isso aqui não aparece em Platão porque Platão não estava interessado em saber o que é filosofia Platão queria saber o que era o filosofar como a gente já explicou lá pela questão justamente política da filosofia mas o que é a filosofia não é uma pergunta platônica uma pergunta que aparece em Aristóteles e é uma pergunta obviamente relevante e que vai aparecer em outros autores também eles vão sempre se questionar o que é a filosofia para Platão a filosofia não é mais que o filosofar e o filosofar é o homem que procura realizar a sua verdadeira mesmidade unindo-se ao ser e ao bem que é o princípio do ser então Platão não vai se questionar o que é filosofia para ele filosofia e filosofar é a mesma coisa por isso que o título da aula é do filosofar platônico a filosofia aristotélica em Platão a gente encontra um filosofar qual é o problema de Platão o que é esse filosofar e a gente já viu principalmente lá nas aulas tratando de questões políticas que o filosofar serve justamente para o homem investigar a natureza da realidade o mundo do ser o mundo das ideias o mundo dos paradigmas o mundo das formas que justamente estudando esse mundo essa imutabilidade do mundo a gente descobre os valores e a partir desses valores a gente opera nesse mundo mutável que a gente vive que a gente experimenta então Platão não vai se questionar o que é filosofia mas ele vai se questionar o que é esse filosofar para que ele serve e ele serve justamente para isso que contribui para o melhoramento do homem mas a pergunta o que é filosofia é uma pergunta aristotélica não há em Platão um problema do que é que seja a filosofia mas só o problema do que é o filósofo o homem na sua autêntica e completa realização mais uma vez essa pergunta o que é o filósofo é uma pergunta que Platão faz justamente por quê porque ele quer entender qual é o papel do político também lembrando que o político ele tem que ser o filósofo lembra da alegoria da caverna qual é o papel ali da pessoa que sai da caverna ela contempla o mundo como ele é ela vê que existem coisas além das aparências coisas além das sombras e esse é o papel do filósofo esse é o papel do político justamente guiar as pessoas através da forma como ele contemplou as ideias ele conseguiu contemplar a realidade imutável e a partir disso ele vai direcionar todas as outras pessoas tal é a pesquisa que domina todos os diálogos platônicos principalmente a república e o sofista discutimos lá nas nossas aulas sobre Platão sobre esses diálogos e nós mostramos justamente essa questão que o problema de Platão é justamente esse qual é o papel do filósofo qual é o papel do político então o papel do filósofo e do político é justamente esse mostrar esse mundo do ser esse mundo dos valores justamente para guiar os homens guiar a sociedade dentro dessa perspectiva a perspectiva de Platão é uma perspectiva política o grande problema de Platão é um problema político ele queria procurar a melhor a melhor forma de governar a sociedade como que o governante deve agir então a obra de Platão perpassa sobre esse problema que é uma questão política para Aristóteles a filosofia enquanto ciência objetiva deve constituir-se por analogia com as outras ciências então Aristóteles vai se questionar o que é a filosofia diferente de Platão ele vai trabalhar a filosofia na perspectiva da ciência se as ciências tem objetos de pesquisa qual é o objeto da filosofia é essa analogia que o Aristóteles faz da filosofia em relação às ciências e como cada ciência é definida e se especifica pelo seu objeto do mesmo modo a filosofia deve ter um objeto próprio que a caracteriza frente às outras ciências e ao mesmo tempo lhe dê frente a elas a superioridade que lhe corresponde então aqui chega a questão qual é o objeto da filosofia se cada ciência tem um objeto qual é o objeto da filosofia e se a filosofia é superior às outras ciências logo o objeto que a filosofia trata deve ser superior também mas que objeto é esse essa é a pergunta que o Aristóteles faz o objeto da filosofia a pergunta o que é filosofia só pode ser respondido a partir da resposta o objeto da filosofia é tal entendendo compreendendo qual é o objeto de questionamento da filosofia é que se pode responder a pergunta o que é a filosofia então dentro da perspectiva de Aristóteles nós temos dois pontos de vista são dois pontos de vista que se entrelaçam a esse respeito na metafísica aristotérica pontos de vista que assinalam duas etapas fundamentais da evolução filosófica de Aristóteles então para a pergunta o que é filosofia e qual o objeto da filosofia dentro da perspectiva de Aristóteles nós temos duas respostas essas duas respostas elas mostram a evolução do pensamento de Aristóteles porque uma resposta o Aristóteles dá no começo ali da sua carreira como filósofo ali no seu período de juventude e a outra resposta o Aristóteles vai dar mais para frente no período de maturidade mas são duas respostas de certa forma ali bem diferentes daquela que Platão acabou dando sobre a questão da filosofia na verdade Platão nem se questiona o que é filosofia ele vai se questionar o que é o filósofo mas aqui o Aristóteles já vai fazer a pergunta o que é filosofia para que serve a filosofia qual o objeto da filosofia então ele vai dar duas respostas para essa questão então de acordo com a primeira resposta ou primeiro ponto de vista a filosofia é a ciência que tem por objeto o ser imóvel e transcendente o motor ou os motores dos céus então é isso a primeira resposta de Aristóteles é qual é o objeto da filosofia o objeto da filosofia é a causa de todas as coisas qual é o objeto da filosofia a causa de todas as coisas e essa causa é o objeto o ser imóvel que é o motor imóvel na perspectiva do Aristóteles então a pergunta qual é a causa de todas as coisas essa pergunta foi uma pergunta que foi respondida lá pelos pré-socráticos o Aristóteles vai mostrar que esse justamente é o objeto da filosofia é tentar entender qual é a causa de todas as coisas dentro dessa perspectiva o que a filosofia é a filosofia é teologia e como tal esta é a ciência mais alta porque estuda a realidade mais alta a divina o que o que é mais divino dentro do mundo dentro da perspectiva de Aristóteles é justamente a causa de todas as coisas o motor imóvel é a causa de tudo portanto ele é o mais divino por isso que a filosofia aqui equivale a teologia teologia é o estudo de Deus é o estudo do sagrado é o estudo do divino então nessa primeira perspectiva de Aristóteles filosofia se confunde com teologia e o objeto da filosofia é um objeto divino é um objeto sagrado por isso que a filosofia é superior às outras ciências porque a filosofia é a única que se digamos assim estuda procura estudar procura entender essa causa divina as outras ciências não estão interessadas nisso as outras ciências elas estão interessadas no mundo já a filosofia ela vai em algo transcendente algo que vai além do mundo por isso que a filosofia é especial pelo menos dentro dessa perspectiva dessa forma de mundo como o Aristóteles vê mas assim entendida falta a filosofia universalidade porque se reduz a uma ciência particular com um objeto que ainda que seja mais alto e mais nobre do que o das outras ciências não tem nada a ver com elas então dentro dessa perspectiva de Aristóteles o próprio Aristóteles ele vai percebendo que esse ponto de vista sobre a filosofia não é ainda um ponto de vista adequado sobre o que é a filosofia porque por mais que a filosofia se dedique sobre um objeto que é divino que é sagrado que é o objeto que é a causa e todas as outras coisas a filosofia ainda não tem uma ligação com as outras ciências isso não se liga com física com química com biologia com matemática com psicologia e por mais que a filosofia tenha por esse objeto divino ainda falta ela um caráter de universalidade no sentido que a filosofia além de tratar disso tem que tratar de questões do mundo também senão ela ficaria desligada deslocada das outras ciências e o Aristóteles vai começar a tentar buscar esse outro lado da filosofia que é justamente esse lado que liga ela às outras ciências a filosofia não pode ficar presa somente ao estudo do divino ao estudo do sagrado ou seja se confundir com teologia porque isso a desligaria do mundo do real a desligaria da perspectiva das outras ciências e o Aristóteles começa a procurar outras respostas para essa questão nesta fase apesar de se ter apartado do conceito platônico do filosofar Aristóteles permanece fiel ao princípio platônico de que a indagação humana deve exclusiva ou preferentemente dirigir-se para os objetos mais elevados que constituem os valores supremos então mesmo estando desligado da perspectiva platônica do filosofar Aristóteles ainda está ligado na questão de que a filosofia tem por objeto os valores supremos ou os objetos mais elevados da realidade essa é uma perspectiva platônica e parece que o Aristóteles nessa resposta que ele dá ele de certa forma ainda está ligado a Platão mostrando que a filosofia tem por objeto aquilo que tem o maior valor mas mesmo assim isso ainda não mostra como a filosofia se liga com física química biologia matemática psicologia etc e o Aristóteles continua tentando fazer uma relação entre elas entre filosofia e as outras ciências mas uma filosofia assim compreendida não consegue constituir o fundamento da enciclopédia das ciências e fornecer a justificação de qualquer investigação a respeito de qualquer objeto então foi o que eu já trouxe aqui por mais que a filosofia tenha como objetos valores supremos aquilo que é mais divino aquilo que é sagrado ainda falta a filosofia alguma coisa que a ligue ao plano terreno que a faça digamos assim se unir com as outras ciências e é isso que o Aristóteles está procurando como que a filosofia pode ser uma enciclopédia científica como que ela pode unir os saberes das outras ciências se o objeto da filosofia está desligado das outras ciências e é isso que o Aristóteles vai tentar resolver esta exigência leva Aristóteles ao segundo ponto de vista que é o definitivo e cuja realização constitui a sua tarefa histórica então aqui vamos ver o segundo ponto de vista de Aristóteles sobre o que que é a filosofia ele não ficou contento com aquela resposta de que a filosofia ela é o estudo do divino do sagrado da causa etc por quê? porque isso não permite que se una a filosofia com as ciências particulares mas agora nesse segundo ponto de vista Aristóteles vai dar uma outra resposta ao problema o que que é a filosofia e qual o objeto da filosofia de acordo com esse segundo ponto de vista a filosofia tem por objeto não uma realidade particular seja embora a mais elevada de todas mas o aspecto fundamental e próprio de toda a realidade então aqui nesse segundo ponto de vista o Aristóteles fala o objeto da filosofia é a divindade sim mas não apenas isso o objeto da filosofia é a fundamentação de toda a realidade de todo o real a filosofia estuda tudo aquilo que constitui a realidade que constitui o real nessa perspectiva a filosofia consegue se unir com o estudo das ciências particulares porque vejamos os estudos da física química e biologia mostram aspectos do mundo a filosofia vai pegar esses aspectos justamente para analisá-los e investigar e ver se eles realmente de certa forma estão de acordo ali com a perspectiva total sobre o real e a realidade então a filosofia ela faz o que? qual é o objeto da filosofia? o objeto da filosofia não é uma realidade particular que é Deus ou divino mas sim toda a realidade todo o real desde o mundo divino desde Deus até mesmo o homem a cultura tudo aquilo que o homem faz a filosofia então tem por objeto tudo aquilo que é fundamental para a realidade tudo aquilo que fundamenta o real ou seja a filosofia estuda o ser porque o ser é o fundamento do real da realidade todo o domínio do ser é dividido pelas ciências singulares cada uma das quais considera um aspecto particular do mesmo então a filosofia se debruça sobre o ser qual é o objeto da filosofia? o ser cada ciência vai estudar um aspecto do ser a física vai estudar o movimento do ser a química vai estudar a composição do ser a biologia vai estudar a vida do ser a psicologia vai estudar a mente do ser mas a filosofia é a única que tem um olhar sobre o ser total o ser comum todo essa é a diferença entre a filosofia e a ciências filosofia tem um objeto igual a ciência? sim o ser mas a filosofia tem um olhar abrangente sobre o real sobre a realidade e sobre a pesquisa científica só a filosofia considera o ser enquanto tal prescindindo das determinações que constituem o objeto das ciências particulares filosofia é a única que consegue fazer uma análise do ser prescindindo ou seja não necessitando da física da química da biologia da matemática da psicologia a filosofia a filosofia não precisa delas para fazer uma análise sobre o ser sobre o real mas é claro a contribuição das ciências ajuda a filosofia mas a filosofia é a única que tem um olhar total sobre o real sobre a realidade essa é a perspectiva que Aristóteles traz para a filosofia filosofia representa o estudo do ser que é aquilo que é fundamento do real é aquilo que é a possibilidade do real e de todas as coisas este conceito da filosofia como ciência do ser enquanto ser é verdadeiramente a grande descoberta de Aristóteles então aqui o Nicolá Banhanho ele vai dizer o seguinte que é justamente isso que é especial na filosofia de Aristóteles ele mostrar que a filosofia representa o estudo do fundamento da realidade para que serve a filosofia para mostrar o que é a realidade o que é a realidade o que não é a realidade filosofia serve para isso na perspectiva de Aristóteles ele serve para mostrar justamente como a realidade se comporta de maneira real qual é a verdade sobre a realidade é isso que a filosofia faz então Aristóteles vai dar ali uma primeira resposta para que serve a filosofia o que é a filosofia qual o objeto da filosofia é isso que Aristóteles traz filosofia é o estudo do ser enquanto tal e justamente a partir disso o seu objeto é o ser e isso justamente serve para mostrar como o mundo é na sua realidade na sua inteireza a filosofia permite não só justificar o trabalho das ciências particulares como dá a filosofia a sua plena autonomia e a sua máxima universalidade constituindo-a como o pressuposto indispensável de toda a investigação a filosofia ela tem autonomia em relação a ciências filosofia não necessita da física química biologia matemática filosofia é autônoma ela pesquisa por si só mas ao mesmo tempo a filosofia consegue fundamentar todas essas ciências física química biologia matemática psicologia não se fundamentam sem a filosofia e quando um físico um biólogo um matemático um psicólogo um sociólogo etc fazem seus trabalhos de cientistas eles automaticamente também estão fazendo o trabalho de filósofos porque a filosofia é a base dessas ciências a filosofia está ali no próprio método de investigação quando o físico faz física ele está fazendo filosofia também quando um biólogo pesquisa sobre a vida sobre os seres etc ele está fazendo filosofia também então a filosofia ela fornece a base para as ciências e ela está dentro das ciências também embora ela não se reduza a ciências porque a filosofia tem o seu próprio campo de investigação essa é a riqueza da filosofia na perspectiva do Aristóteles então nesse sentido a filosofia já não é somente teologia aquele primeiro ponto de vista filosofia era teologia no sentido de que a filosofia estuda o divino ou o sagrado nessa outra perspectiva não filosofia não é somente isso mas a filosofia está dentro da investigação científica também certamente a teologia é uma das suas partes mas não a primeira nem a fundamental a teologia está dentro da filosofia mas não é o aspecto principal e fundamental da filosofia como queria Aristóteles ali no seu período de juventude na maturidade de Aristóteles ele mostra que a filosofia ela vai além da teologia porque ela justamente também é pressuposto e fundamento das ciências pois que a primeira e fundamental é aquela que conduz a busca do princípio em virtude do qual o ser todo o ser Deus tal como a mais ínfima realidade é natural ou é verdadeira e necessariamente então a filosofia não se reduz à teologia mas ela também faz o papel da teologia e ela estuda não somente o ser mais elevado de todos que é Deus ou o motor imóvel na perspectiva de Aristóteles mas a filosofia estuda aquilo que parece de certa forma mais ínfimo mais pequeno filosofia vai de Deus até a menor partícula ele pesquisa do divino até a ciência a filosofia está dentro de tudo isso e é isso que o Aristóteles traz então Aristóteles procura mostrar justamente ali o que é é a filosofia a filosofia é o estudo do ser enquanto tal do ser enquanto ser e o ser é fundamento tanto da teologia quanto fundamento das ciências também então a filosofia está dentro de tudo isso aí e por isso que para Aristóteles a filosofia é a rainha das ciências ou a mãe de todas as ciências então é isso pessoal na aula de hoje procurei mostrar as grandes diferenças ali entre a filosofia de Platão e Aristóteles então ali a gente justamente percebe que Platão não se questiona o que é filosofia mas Platão vai justamente tentar entender o que é o filósofo por sua vez o Aristóteles traz a questão o que é a filosofia qual o objeto da filosofia e como nós vimos essas perguntas são perguntas que separam o pensamento de Platão e Aristóteles além de outros perspectivos que nós vamos ver também mais para frente então é isso pessoal um grande abraço a todos nos vemos no próximo encontro e aí Obrigado.